Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal Ciência Exata. Hoje vou fazer a correção de algumas questões da Banca Vunesp, questões de nível superior, como você pode ver aqui. Esta prova foi para supervisor, que é de nível superior, uma prova aplicada em outubro de 2020. Então, questões muito recentes da Banca Vunesp. Então, vamos lá. A primeira questão, com as informações verbais e não verbais, então fique atento aqui quando fala informação verbal, é quando tem palavra, você pode observá-las aqui, não é isso? E as não verbais são quais? As imagens, então você pode escrever, pegou a sua prova, vai escrevendo. O chargista evidencia. O que ele deixa evidente aqui? Ele chama atenção para quê? Então, você vai observando. Primeiramente, aqui nós temos o quê? Casas sobre casas, vocês podem ver aqui, casas desorganizadas, isso aqui está parecendo o quê? Uma favela, o que a gente chama de comunidade, não é isso? Então, aqui está em uma comunidade. Quem mora nestas casas? Provavelmente, na maioria das vezes, são pessoas carentes, não é isso? Aí você pode observar. Favela aqui e casas aqui do outro lado, vocês podem ver. Então, são dois lugares aqui. Mãe, o que é essa tal de educação à distância? O filho pergunta. Ora, menino, é como está no nome, uma educação bem distante da nossa realidade. Então, aqui o filho perguntou, ele nem sabe o que é essa tal de educação à distância. Aí você precisa compreender o quê? No momento de pandemia, você assistiu a muitas reportagens falando sobre a dificuldade que aqueles alunos mais carentes das comunidades, da zona rural também, a dificuldade que eles têm para poderem participar das aulas, as teleaulas, por quê? Porque eles não têm recurso, eles não têm telefone, eles não têm principalmente internet, não têm TV para assistir às aulas também. Então, ele nem sabe o que é educação à distância. A mãe fala o quê? Que é uma educação bem distante. Então, com base nas informações verbais e não verbais, o chargista evidencia. O desinteresse comum pelo estudo, tem interpretação de texto ou charge ou tirinha, quadrinho? Vai eliminando aquelas que você tem certeza que não são. Então, isso aqui mostra o desinteresse comum pelo estudo, você pode descartar. Não, se tem aqui a questão da comunidade, das casas aqui. Então, aqui está relacionada a questão da carência mesmo, daquelas pessoas menos favorecidas que, neste momento de educação à distância, eles não têm acesso. Então, já pode descartar. As restrições pessoais ao estudo online? Será? Não sei. Vamos deixar, então. A eficiência da educação à distância é longe disso. Se ele nem sabe o que é e a mãe fala que é algo distante da realidade dele, é eficiente? Não é. Somente aqueles mais favorecidos aqui, como vocês podem ver, que estão tendo acesso. As distorções sociais. Isso aqui é interessante. distorções sociais. Aqui, o que a gente observa? Isso aqui é uma distorção social. Aqui nós temos uma comunidade, olha as casas aqui. E aqui a gente já tem um outro local. Vocês podem ver, às vezes, uns prédios menores mesmo, e também outras casas com chaminés, com telhados. Então, aqui, distorções sociais no país. Então, vamos deixar aqui. Provavelmente, pode ser a resposta. A saída para o problema educacional do país, ele evidencia a saída? Não. Aqui, ele só mostra o quê? O problema. Qual é a saída para isso aqui? Não falou. Então, só mostrou o problema. Já eliminamos três. As restrições pessoais ao estudo online, o chargista, ele está evidenciando essas restrições pessoais, mas de quais pessoas falou? Ele não especificou de quais pessoas. Se fala as restrições pessoais ao estudo online, pode ser para todas as pessoas. E aqui, não. Neste caso aqui, é para quais pessoas? Para as pessoas carentes, não é isso? Para as pessoas mais vulneráveis. Então, ele evidencia o quê? As distorções sociais existentes no país. Se ele nem sabe que é educação à distância, é porque ele não está participando, ele não tem acesso. Se ele não tem acesso, está havendo o quê? Uma distorção. Porque estes daqui possuem acesso. Provavelmente, eles saberão o que é essa educação à distância. E aqui, ele não sabe. Então, isso aqui está relacionado diretamente a essa distorção social que existe entre pobres e ricos. Então, ele evidencia as distorções sociais existentes no país. E como já disse, as restrições pessoais ao estudo online, mas de quais pessoas? Não falou. Se fala que é da população mais carente, da população que mora na zona rural ou em comunidade, sim. Então, por isso, posso descartar esta alternativa. Então, a alternativa D é a correta. Leia o texto para responder as questões seguintes. Então, sempre que tiver um texto, você pode verificar o que pede o enunciado e fazer a leitura minuciosa do texto. Vamos ver o que pede a questão. É correto afirmar que o narrador... Então, aqui, este texto está falando sobre o Rio de Janeiro, não é isso? Quando for fazer a interpretação de texto, leia o texto, grife as palavras mais importantes, faça um condensado dele. Não se precisa ser um Matusalém. Aqui está explicando quem foi Matusalém para saber que houve um tempo em que nesta... Aí você vai marcando, ó. Heroica e leal cidade. Todos nós nos conhecíamos, então. No Rio, todos se conheciam. Dizíamos adeusinho. Olha aqui, palavra no diminutivo. Uns para os outros. De calçada para calçada, às vezes até recomendávamos com muito carinho. Vá pela sombra. Deus o acompanhe. Vá devagarinho. Olhe que devagar se vai ao longe. Quem corre cansa, quem espera sempre alcança. Como era bonito o rio. Olha aqui o que ele diz. Como era bonito o rio naquele tempo. Até parecia a ilha do Nanja. Creio, sim, que todos se conheciam naquele tempo. Então, aqui no primeiro parágrafo, você está falando o quê? Como era o rio, como era agradável, como tinha aquele ritmo ainda de cidade menor, interiorana. Dizíamos adeusinho, cumprimentavam as pessoas. Creio, sim, que todos se conheciam naquele tempo. De modo que já se sabia quem era ladrão ou bêbado. E não havia outros defeitos além desses. Falava-se de ladrão de casaca. Um tipo de fazer sonhar as crianças. de se incorporar ao folclore ou à mitologia ao lado de Mephistófeles, Barbazul, Sarsipirerê. Enfim, entidades simbólicas. Pode ir grifando. Mas inverossímeis. Inverossímeis. O que quer dizer? Que não existiam, que não era verdade. Todos se conheciam tudo isso naquele tempo. E tomavam as devidas precauções. Como em geral se faz. Quando se conhece alguém. Aqui ele já falou do passado. Agora fala de hoje. Mas hoje, como vamos conhecer todos os nossos concidadãos? São filas e filas. Para o bonde, para o ônibus, para o refresco, para os remédios, para o cinema, para o circo e então para o teatro, nem se fala. Cecília Meirela. Meireles, o que você percebe aqui fez um paralelo de como era o rio para como está o rio hoje. É correto afirmar, você já vai marcando, questão muito recente aqui, como vocês podem ver, afirmar que o narrador engrandece o rio com suas filas, onde há mais carinho que antigamente? Não. Ele não engrandece. Ele prefere o rio de antigamente, não é isso? Onde há mais carinho? Não. No início do texto fala que antes, como vocês podem observar aqui, antigamente, olha aqui, às vezes até recomendávamos com muito carinho. Isso aqui é antigamente. Hoje, não. Hoje já está o contrário. Hoje tem muitas filas. Então, podemos descartar. Acredita que as pessoas do rio mantêm o carinho entre si como outrora? Se você voltar aqui ao texto, você vai ver que não. Quando ele fala das filas, como vamos conhecer todos os nossos concidadãos. São filas e filas. Para o bonde, para o ônibus, para o refresco, para o cinema, para tudo tem fila. Ou seja, a cidade cresceu. Então, elas mantêm esse carinho entre si como outrora, como antigamente? Também, não. Execra o rio. O que é execrar? Não sei. O que significa? Vá pelo contexto. Execra o rio onde viver é um desafio. Como em tempos passados. Se você não souber, nem tem problema. Esse execrar é o quê? Detestar, odiar. Não é isso? Então, ele detesta o rio onde viver é um desafio. Ok. Viver é um desafio. Para tudo tem fila. Não é isso? Como em tempos passados? Não. Em tempos passados, era agradável viver no rio. Tem dúvida? Volte ao texto. Ele exalta o rio de outro tempo. Ok. Até aqui está correto. Quando todas as pessoas se conheciam. Então, quando você volta aqui no texto, ele está falando bem. Ele fala lá que nesta heróica e leal cidade, todos nos conhecíamos. E aqui ele vai falando de como era. Então, naquele tempo lá, as pessoas se conheciam. Por quê? Quando você vai lá e fala, dizíamos adeusinho uns para os outros, de calçada para calçada. Então, você estava sempre encontrando as pessoas. Então, é por isso aqui que a alternativa D está correta. Opõe o passado do rio ao seu presente. Correto, não é? Sem ter opinião sobre a cidade, não. Podemos descartar. Ele tem uma opinião sobre a cidade. Quando ele fala lá, por exemplo, que nesta heróica e leal cidade. Então, aqui ele está falando. Ele tem uma opinião sobre a cidade. Aqui embaixo também. Olha aqui. E não havia outros defeitos além desses. Então, aqui ele está expondo. Ele está dando uma opinião sobre a cidade. Então, fique atento, principalmente quando tiver duas orações, por exemplo, que aí geralmente uma é correta e a outra não. Então, você fica atento e procura aquela que se aproxima, caso não tenha certeza, que essa questão é a questão de mais fácil compreensão. Ainda continuando aqui, uma questão recente, prova aplicada neste mês. No trecho do primeiro parágrafo, às vezes até recomendávamos com muito carinho. Vá pela sombra, Deus o acompanhe. Vá devagarinho. Olha que devagar se vá ao longe. Ok. O termo que comprova a ideia de carinho expressa pelo narrador é, quando fala vá pela sombra, isso está expressando algum carinho? Quando se fala vá pela sombra, não. Devagarinho. Olha o diminutivo aqui. Vá devagarinho. Às vezes as pessoas falam, ah, meu amorzinho. Então, há uma diferença. Quando você usa esse diminutivo aqui, ele expressa assim, ele passa uma ideia de carinho. Mesmo que você não soubesse, mesmo você lendo, você já conseguiria resolver. Vá devagarinho. Olha que devagar se vai ao longe. Então, isso aqui expressa carinho. Aí você já pode descartar as outras alternativas. É uma questão um pouco diferente que a VUNESP pede, mas é uma questão de fácil entendimento que você conseguirá resolver. Mesmo que você não esteja habituado a resolver questões deste jeito. A VUNESP também gosta muito de cobrar a crase, inclusive na última prova dela tinha uma questão de crase. Aí é a questão que sempre que eu falo, você não pode errar. Porque o seu concorrente, ele vai acertar. A crase está empregada de forma correta em correlação não é causa. É um mantra que já foi ensinado há uma... Pegou a sua prova? Tem crase? Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você já escreve lá. Não. Você não usa crase onde? Antes de palavras no masculino, antes de verbo, crase no singular com a palavra no plural, a palavra seguinte no plural. Aí você já sabe. Isso aqui é clássico. Aí você já procura na sua prova e já descarta. Partir. Isso é verbo, não é? Você já vai lá e escreve. Aí você já veio aqui e descartou. Vamos ver aqui. Diz respeito a técnicas. Palavra no plural e a crase está no singular. Pode também não. Isso aqui é clássico. A banca cobra muito. Aqui não. E aqui também não. Vamos ver. Ensinado há uma série. Aqui nós temos o quê? Um pronome indefinido. Você não usa crase antes de pronome indefinido. Substitua a feminina por uma masculina. Ensinado há... Eu falaria ao um... Vamos pôr aqui uma outra palavra. Há um grupo. Ensinado, eu falaria o quê? Há um grupo. Se eu dissesse há um grupo, aí você usaria crase. Então, deu ao antes de uma palavra masculina, você vai usar crase antes de uma feminina. Deu somente há antes de uma masculina, você não usa crase antes de uma feminina. Ok? Então, aqui não usou crase por quê? Nós temos um pronome indefinido. Aqui já vimos que é verbo, você não usa. Aqui é também crase no singular, antes de palavras no plural, você não pode. Será que o surgimento dessa onda de calor pode ser atribuído à influência? Eu sempre substituo a palavra por ato. Pode ser atribuído o ato ou ao ato. Então, deu ao antes de uma masculina, antes de uma feminina vai dar crase. Então, a alternativa D é a correta. Ah, mas por quê? Porque o que é atribuído é atribuído a alguma coisa. Mas o A de influência deu a junção dos dois As, deu A com acento indicativo de crase. Talvez o livro seja útil a quem? Se é útil, é útil a alguma coisa ou a alguma pessoa. Só que quem aqui não possa usar por quê? Não uso crase aqui, antes do pronome quem, tá bom? Então, neste caso aqui, não uso crase quem. Eu não sei. Então, aqui está indefinido. Utilize essa tática de substituir a feminina por uma masculina e que vai te ajudar bastante. Sendo assim, a alternativa D é a correta. A frase em que é concordância. Próxima prova sua da VUNESP. Domingo tem prova, não é isso? Então, fique atento. Já vai cobrar concordância. Concordância foi empregada de maneira correta. O nascer do sol ocorre... Tem concordância, o que você vai fazer? Procure o verbo. Pegou sua prova, grife, procure o verbo. O que ocorre? Aí você já pega, olha, esse verbo, está no singular. O que ocorre? O nascer do sol. Também está no singular. Então, aqui está correto. Todas as manhãs. E não é o canto dos galos que os provoca. Eu gosto desse tipo de questão. Selecionei esta, não à toa. É porque aqui tem uma palavra no plural e o verbo também está no plural. Fique atento. Isso aqui não é sujeito. O que que provoca? O canto dos galos. Isso aqui é um sujeito simples. Se o sujeito é simples, o verbo para concordar com o sujeito em número e pessoa, ele precisa estar no singular. Então, correto aqui. Que os provoca. Ah, professor, mas esse os aqui está no plural. Não, não se preocupe. É o canto dos galos que os provocam. Que provocam o quê? Aí, neste caso aqui, isso aqui, nós temos um pronome oblíquo átono. Tá bom? Então, isso aqui não é sujeito, não. Tem concordância? Identifique o sujeito e a partir daí, identifique o verbo. Faça a pergunta com o verbo, você encontra o sujeito. Quem provoca o canto dos galos? Está no singular, o verbo deveria estar no singular e ele está no plural. Em aulas de estatística ou de metodologia científica, são comuns ouvir que correlação não é causa. Olhem aqui. Sou ou estranho, não são comuns ouvir? A Vunesp, em questões de nível superior, ela cobra muito isso aqui. É o que a gente chama de sujeito oracional. O que é comum? É comum ouvir que correlação não é causa. Então, isso aqui está exercendo a função de sujeito. É o que a gente chama de sujeito oracional. Você já ouviu falar, o Néstor cobra muito isso em provas de nível superior. Então, o sujeito oracional é o que você pode substituir por isso. Então, eu falo o que? Isso são comuns ou isso é comum? Isso é comum. O que é sujeito oracional? É uma oração que exerce a função de sujeito. O que é comum? Ouvir. Ouvir que correlação não é causa. Então, isso é comum. Sujeito oracional pode ser substituído por isso. Aí, se é isso, é no singular, o verbo precisa estar no singular. Então, o correto seria. É comum ouvir. Ok? O problema é o que? O problema... Aqui, nesse caso, o singular. O verbo também no singular. Durante muito tempo, esse mantra... O que é que tornou cegos estatísticos e cientistas? Aí, você vai ao verbo, faça a pergunta. O que é que tornou esse mantra? Esse mantra está no singular. O verbo deveria estar no singular. E ele está no plural. Investigar melhor a causalidade e desenvolver ferramentas matemáticas para lidar com ela é perfeitamente viável. Apareceu esse é importante, é perfeitamente, é necessário? Fique atento, pode ter um sujeito oracional. O que é perfeitamente viável? Aí, você vem aqui, investigar melhor tudo isso aqui. Investigar melhor a causalidade e desenvolver ferramentas matemáticas para lidar com ela. O que é perfeitamente viável? Isso. Você vem aqui e substitui por isso. Então, o que é um sujeito oracional? Uma oração inteira está exercendo a função de sujeito. Aí, você fala o que? Isso é perfeitamente viável. Então, investigar melhor a causalidade e desenvolver ferramentas matemáticas. Isso. Então, se pode substituir por isso. Isso está no singular. O verbo precisa também estar no singular. Então, a alternativa D é a correta. A ciência julgou que talvez não houvesse... Ah, não. Verbo haver, primeira coisa. Verbo haver está no sentido de existir. Pegou sua prova e escreve. Que talvez não existissem meios. Verbo haver no sentido de existir, ele é utilizado sempre em que? Na terceira pessoa do plural ou singular? Terceira pessoa do singular. Não se esqueça. Não erre. Tem verbo haver no sentido de existir? Sempre terceira pessoa do singular. Ele não vai para o plural. Descartamos esta também. Fique atento. Cuidado com o sujeito oracional. Já resolvi outras questões aqui que contemplam o sujeito oracional também. Sinal de alternativa que completa a frase a seguir. Isso aqui está cobrando regência. Regência é mais complexa, é mais ampla. Você precisa conhecer transitividade verbal. Ah, é um verbo direto. É um verbo transitivo direto. É um verbo transitivo direto. Então, fique atento. As crianças se tornaram mais atentas com. Quem está atento, está atento com alguma coisa? Não. Quem está atento, está atento a alguma coisa. Mas o as aqui virou o quê? Atenta às aulas. Então, quem está atento, pede a preposição a e não a preposição com. Comprometidas das aulas e mostraram? Não. Quem é comprometido, é comprometido com alguma coisa. Então, o correto seria com as aulas. Dedicadas para as aulas. Ela é dedicada para as aulas ou ela é dedicada às aulas? Quem é dedicado é dedicado a alguma coisa e não para alguma coisa. Pré-dispostas para as aulas ou pré-dispostas às aulas? Os dois. Então, pré-dispostas. Quem está pré-disposto, está pré-disposto para alguma coisa ou então a alguma coisa. Neste caso aqui, ela está correta. Regência, eu considero uma das matérias mais difíceis, porque ela é muito ampla e não tem como você memorizar. Você só memoriza a regência estudando. Então, aquelas fórmulas mágicas lá de aprenda a regência em 10 minutos, 30 minutos. Mentira. Você precisa se dedicar, precisa estudar, resolver muitas questões. Isso vai te ajudar bastante. Aplicadas das aulas. Seria isso? Não. Se é aplicada, fulano é aplicada às aulas. Então, aqui, podemos descartar também, porque a preposição foi usada de maneira incorreta. Fique atento e regência é mais complexa mesmo. Vamos aqui. Leia o texto para responder as questões seguintes. Apesar dos sentimentos generalizados, quando tiver uma questão assim, venha ao enunciado para você otimizar seu tempo. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas com. Como vamos preencher estas lacunas? Vamos ver. A primeira aqui. A verdade é que, nem vamos ler tudo, que o atual choque sanitário e econômico, então, o atual choque. Aí, você pega aqui, sanitário e econômico. O examinador aqui, ele quis te confundir. Aí, você vai ao ver. O que será ou serão muito difíceis, por exemplo? O atual choque. O atual choque está no singular. Então, o ver precisa estar no singular. Então, o atual choque sanitário e econômico. Aqui é só um choque. Só que ele contempla essas duas coisas, sanitário e econômico. Mas é só um choque. Se ele está no singular, o ver precisa estar no singular. Opa, já descartamos duas, hein? Então, neste caso aqui é será. Será muito mais devastador ou devastadores? Aí, você observa. O que vai ser devastador? Concordância? Falei. Faça a pergunta que seja com adjetivo, com verbo, para ver. O que será devastador? O atual choque no singular. Então, neste caso aqui não é plural. É singular. Então, neste caso aqui é devastador. Ok? Por quê? O que é devastador? Choque. Eu falo choque e devastador. Eu não falo choque e devastadores. Então, ok. A próxima aqui para os cidadãos ou cidadões. Isso aqui pega muita gente grande, hein? Mas você já sabe ou a partir de hoje já vai memorizar que sempre falamos cidadãos, não é isso? Cidadãos. Então, as duas estão corretas. Tem uma questão que contempla, neste caso aqui, plural. Ela contempla também concordância nominal, concordância verbal e crase. Mais fácil é crase. Vá pela crase. De repente já dá para eliminar muitas. Vamos ver. Para tirar as pessoas da miséria, deve intensificar a tendência. Quem tem tendência, tem tendência a alguma coisa. Ele tende a ser. Então, vai pedir a preposição A. Mais o A de igualdade. Então, a junção desses dois A's aqui vai dar o A com acento indicativo de crase. Para intensificar a tendência A. Então, vai pedir crase. Então, já sei. Olha aqui, esse aqui já não pediu. Você já descartaria por crase só. Você já descartaria três. Só ficaria entre essas duas. Viu como é fácil? Crase ajuda muito. Então, tendência a desigualdade. Substitua a desigualdade por uma masculina. Eu sempre uso A. Então, falaria. É intensificar a tendência ao A. Deu A antes de masculina, vai dar A com acento indicativo de crase antes de uma feminina. Então, aqui está correto. Sendo assim, então, já chegamos à alternativa correta, que é a alternativa B. E a última. Mas as disparidades, vem A tona ou vem A tona? Vem A tona. Então, neste caso aqui, nós temos a locução adverbial, que é A tona, que eu uso crase. Ok? Então, uma questão mais tranquila aí. E uma questão muito recente. Inclusive, aí você pode ver que é de uma prova muito recente. E aqui, a alternativa B está correta. Também, questão recente aqui. Leio o texto para responder as questões seguintes. A última frase do texto permite concluir que é quanto mais a pandemia avança, mais as disparidades. Vamos voltar. Quanto mais a pandemia avança, mais as disparidades vêm A tona. Não é isso? Aqui, deixa eu completar. Igual já está lá. Fizemos na questão anterior. A última frase do texto permite concluir que é quanto mais a pandemia avança, mais as disparidades vêm A tona. Uma coisa que vem A tona, esta coisa, o que ocorre com ela? Ela emerge, não é isso? O que é emergir? Não é surgir, manifestar, crescer, aparecer? Então, quanto mais a pandemia avança, mais as disparidades surgem. As desigualdades surgem. Elas o que? Se manifestam, elas crescem, elas aparecem. Então, emergir. Ah, mas eu não sei o que é uma pessoa emergente. É uma pessoa que está crescendo, que está surgindo, que está aparecendo. Então, se vem A tona, é porque está emergindo. Questão recente, muito fácil. Então, vai fazer prova no próximo domingo. Tranquilidade, da estúdio um pouco mais, resolva questões e quero ver você gabaritando o português. Sinal é alternativa que atende a norma padrão, colocação pronominal também. A VUNESP gosta muito, questão de nível superior. Então, vamos ver. Na minha andarilhagem pelo mundo, encontrei jovens estudantes, muitas vezes, me falaram. Então, quando se fala em colocação pronominal, esta questão aqui você precisa saber. Que é próclise, que é quando o pronome vem primeiro, vem antes do verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome virá depois do verbo. Então, tem um aulão exclusivo de colocação pronominal. Outra matéria é fácil, você não pode errar. Então, você já sabe. É a colocação dos pronomes oblíquos átonos. Ótomos, me, te, se, o, a, lo, la, no, na. Então, são esses daí, suas variações. Aqui o me. Você não pode começar a frase com o pronome oblíquo átono. Não pode. Aí você já descarta. Será que tem mais por aqui? Depois nós vamos ver. Isso aqui é clássico. Está começando a frase? Ah, me dê um copo. Não. Não pode. Basta nos devorar. Olha o pronome oblíquo átono. Não pode começar com ele. Então, ele vem depois do verbo. Se ele vem depois do verbo, aqui nós temos um caso de ênclise. Está correto. E temos nossas leituras controladas para que nos tornemos bons leitores. E neste caso aqui, nós temos o que? Será que está correto para que nos... Aqui nós temos o que? Uma oração subordinada. Então, quando tem as orações subordinadas, elas funcionam como palavras atrativas. Elas vão atrair o pronome para perto delas. E consecutivamente, ele vai vir antes do verbo. Então, sempre que tiver oração subordinada, a abunés cobra muito quando também. Então, aí você já sabe. O pronome tem que vir perto dessas orações subordinadas. Está bom? Dessas conjunções subordinativas aqui. Então, aqui está correta a alternativa B. Na aula lá, eu falo do Enés 4P. Então, quando aparecer oração subordinada, palavras negativas, os adverbos, eles vão atrair. Paulo Freire tinha colocado assim. Olha aqui. Aqui nós temos o que? Locução verbal. Locução verbal, ela é composta por um verbo auxiliar, mas um verbo principal. Aqui é simples. A partir de hoje, você não erra mais. Quando o verbo principal estiver no participo, que é ele terminado em ado, oído, partido, falado, o pronome oblíquo átomo não pode vir depois. Não pode. Ah, mestre Mário, mas se tiver uma locução verbal com o verbo auxiliar e o verbo principal no gerúndio ou no infinitivo, aí pode vir antes ou depois. Mas se o verbo é no participo, nunca pode vir depois. Aí você já pega e descarta esta alternativa. Os alunos que encontrava normalmente viam-se. Então, vamos ver lá. As voltas com extensas bibliografias. Normalmente, adverbo. Se é adverbo, vai atrair. Normalmente, se viam. O adverbo vai atrair o pronome para perto dele e consecutivamente o pronome ficará antes do verbo. Então, a alternativa D também está errada. Não mede-se a qualidade de um trabalho pelo não mede-se. Então, aqui nós temos uma palavra negativa, ela atrai o pronome para perto dela. Então, o correto seria não se mede a qualidade de um trabalho. Aí você já descarta aqui já. Próxima questão. De acordo com a norma padrão, a pontuação foi empregada corretamente. Em pontuação, a VUNESP cobra muito também. Pode ficar atento. E o que é que a VUNESP cobra? Vírgula, não é isso? Então, vamos ver neste caso. Do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental ocorre. Quando se fala em vírgula, você já sabe, você não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. É o que eu chamo de SVC. Então, o que ocorre? Os avanços mais significativos. Sujeito. E aqui eu tenho o verbo. Estou separando o sujeito do verbo por vírgula. Não posso. Aí você já descarta já. Do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, ocorrem os avanços mais significativos no desempenho das crianças. Quando se fala aqui de pontuação, é importante você se lembrar da ordem direta das frases. Primeiro eu tenho o sujeito, depois eu tenho o verbo, eu tenho o complemento, depois eu tenho os adjuntos. Então, esses adjuntos adverbiais aqui, quando eles forem deslocados, que eles vierem no início da frase, ou intercalados, que é no meio da frase, eles têm que vir separados por vírgula. E neste caso aqui, então, nós temos uma adjunta adverbial, funciona como uma adjunta adverbial do lugar. A ordem dele não é o final da frase? Quando ele está no final da frase, o uso da vírgula aqui é facultativo. Por quê? Porque você pode usar ou não. Porque ele está no final da frase, ele está na ordem direta, ele está no local correto. Mas se eu deslocá-lo ou colocar no começo da frase, ele tem que vir separado por vírgula. Já que os alunos apresentam diferentes necessidades, é fundamental capacitar o professor em nível operacional para atender a essa demanda. Então, esse já que aqui, nós temos uma oração subordinada. As orações subordinadas adverbiais, quando elas vêm antes da oração principal, elas virão separadas por vírgula. Já que os alunos apresentam diferentes necessidades, aí nós colocaríamos a vírgula aqui. Diferentes necessidades, é fundamental, e te retiraríamos esta vírgula, capacitar o professor em nível operacional para atender a essa demanda. Neste caso aqui, o para é o quê? É uma oração subordinada, não é isso? Acabei de dizer, se a oração subordinada vier no início da frase, antes da principal, precisa vir separada por vírgula. Neste caso aqui. E agora que ela está no final, precisa ter vírgula? Aí vai ser o quê? Facultativo. Você pode usar ou não. Se não usasse, também estaria correto. Então, a alternativa B está errada. É comum que muitos jovens, por causa do trabalho, da gravidez... Olha, uma questão um pouquinho mais complexa aqui. Mais complexa sim, porque ela tem muita vírgula. É comum que muitos jovens... Então, já vamos retirar aqui. É comum que muitos jovens... O que é comum? Lembram do sujeito oracional? É comum que... E isso aqui, que muitos jovens... Aí você vem aqui e substitui por isso. Aí eu falo o quê? Isso é comum. Isso exerce a função do sujeito. E aqui nós temos o verbo. Eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não posso. Por isso, ela está errada. É comum que muitos jovens, por causa do trabalho, da gravidez e do desinteresse pelos estudos, Abandonem a escola. Então, você pode observar o quê? Que nós temos o sujeito, que é jovem, e abandonar, que é o verbo. Estes trechos intercalados aqui, que vêm entre o sujeito e o verbo, eles precisam vir entre vírgulas. Por quê? Ah, ele poderia ir para o final? Sim. É que muitos jovens abandonem a escola por causa do trabalho, da gravidez, dos interesses. Então, veio o que viria ao final, principalmente os adjuntos adverbiais que a VUNESP cobra muito, que era para vir ao final da frase, mas veio no meio ou veio no início. Precisa vir separado por vírgula. Além do desenvolvimento cognitivo, tradicionalmente, a cargo dos professores, a escola tem de promover, sempre que possível, a sociabilização. Então, quando eu falo aqui, sempre que possível, sempre é o quê? Uma adjunta adverbial de tempo. Sempre que possível. Então, vamos compreender a frase. Além do desenvolvimento cognitivo, tradicionalmente, a cargo dos professores. Isto aqui está intercalado, este trecho aqui também. Olha aqui. O que é este desenvolvimento cognitivo? Ele é tradicionalmente a cargo dos professores. Aqui está explicando, não é isso? Este desenvolvimento cognitivo. Por isso veio entre vírgula. A escola tem de promover. O que a escola tem de promover? Aqui eu tenho o quê? O verbo, e aqui nós temos o objeto direto, que eu chamo de complemento, neste caso. Eu posso separar o verbo do complemento por vírgula? Não posso. Mas aqui você observa o quê? Que eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Este adjunto adverbial, quando ele vem intercalado, ou seja, ele vem no meio da frase, neste caso, ele está entre o quê? O verbo e o complemento, ele virá separado por vírgula. Você não poderia usar aqui só uma vírgula. Como você está usando duas vírgulas, esse trecho, esse adjunto adverbial de tempo, ele está intercalado, ele está no meio da frase, separado por duas vírgulas. Aí está correto. Por isso, a alternativa D está correta. Obter foco e concentração das crianças é um desafio. O que é um desafio? Obter foco. Então, isso é um desafio. Olha o Nesmo, seu sujeito oracional. Isso é um desafio. Eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não posso. Aí você já vai lá e já descarta a alternativa. Vírgula é mais complexa e requer você fazer muitos exercícios. Leia o texto para responder a questão. Costuma ser consenso entre autoridades. Aqui nós temos um texto. Veja o que pede a questão. De repente, nem precisa de ler todo o texto. Vamos ver? Nas passagens, costuma ser consenso entre autoridades, sociedades e instituições públicas, mas a burocracia ainda atravanca sua reconstrução. Preciso de voltar o texto? Volto. Essa questão está cobrando o que? Nesse caso aqui. Sinônimos. Então, o que é um consenso? É quando as pessoas entram em acordo. Você já sabe disso. E litígio? Será que litígio é consenso? É um acordo? Não, né gente? Litígio é o quê? É justamente o contrário. É uma briga, não é isso? Então, neste caso aqui, já podemos descartar. Então, consenso é algo que concorda, não é isso? Olha aqui. Concorda, o com. E atravanca? Dá ideia de quê? E ainda a burocracia atravanca sua reconstrução. Vamos voltar aqui. Mas a burocracia ainda atravanca sua reconstrução. Então, neste caso aqui, não está no sentido de atrasar, atrapalhar, não é isso? Então, vamos ver aqui. Dificulta, sim. Mas a burocracia ainda dificulta sua reconstrução. Mas litígio é briga, não é consenso. Não é concordar. E anuência é o quê? Aprovação. Costuma ser aprovação, daria permissão? De repente, sim. E reforça, mas a burocracia ainda reforça sua reconstrução? Não. Pelo contrário. E se atravancar é o quê? Atrapalhar, não é isso? Então, posso descartar. Discentimento. Olha o prefixo diz aqui. É um prefixo de negação. Então, não podemos usar nesse caso. O que é dissentimento? É algo divergente. Se é divergente, não é consenso. Atrasa, sim. Mas a burocracia ainda atrasa sua reconstrução. Poderia. Mas essa daqui eu já posso descartar. Costuma ser concordância entre as autoridades? A burocracia ainda atrapalha. A alternativa D está correta. Não pode errar essa questão. Ela cobra muito sentido denotativo, conotativo também. Mas questão de sinônimo e antônimo, dá para acertar. Refutar é o quê? Negar, não é isso? Se você nega, não está havendo um consenso. E impedir, não pode ser. Aqui, mas a burocracia ainda impede sua construção. Sim, daria. Mas a primeira está errada, refutar. Então, sendo assim, a alternativa D está correta. Então, é isso, concurseiro. Boa prova no próximo domingo. Continue estudando conosco. Se inscreva no nosso canal. E até mais. Sim, concurseira e concurseiro. Aqui é o mestre Mário, professor de português do Ciência Exata. Hoje, estou divulgando o nosso e-book de português VUNESP 2020, com mais de 250 questões corrigidas e comentadas em vídeo. O nosso e-book de português é constituído de 210 questões retiradas das provas da VUNESP aplicadas em 2020. Cinco aulas bônus explicativas que abordam os temas mais cobrados por esta banca. 50 questões corrigidas e comentadas em vídeo sobre os assuntos das aulas. Apostila em formato PDF com todo o material. Esse e-book é dividido por nível de escolaridade, com maior ênfase no médio e no superior. Todas as questões possuem o gabarito oficial e a correção em vídeo, através dos links individuais de acesso. Neste e-book, eu abordo o conteúdo de maneira clara e objetiva, facilitando a compreensão dos enunciados e das matérias e preparando você, concurseiro, para gabaritar as provas de português. Obrigado. 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 Obrigado.